Fala galera apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimis.car Galera, hoje o vídeo vai ser muito rapidinho porque até eu vou sair correndo. Se vocês gostam de Hot Wheels, galera, que promoção fantástica. Pra você que gosta de Hot Wheels, não perca. É isso que vocês leram aí no título. Rapaz, deu a louca na loja. O mundo das miniaturas, eu nunca vi isso. O que aconteceu com você, meu amigo Luiz? Tá praticamente dando as miniaturas, eu nem vou falar nada. Vou deixar vocês assistirem agora o recado dele pra vocês, galera. Galera, nem vou pedir pra curtir like nem nada. Eu vou sair correndo pra buscar as minhas. Tchau, fui! Olá pessoal, quem vos fala é o amigo Luiz, da loja O Mundo das Miniaturas. Olha só essa promoção que estamos fazendo no dia das crianças. Válida até sábado ou enquanto durarem os estoques. Uma cartela de Hot Wheels, apenas R$10. Isso mesmo, R$10. Aí você vai comprar 10 cartelas. Olha aqui essa cesta com 10 cartelas. Você vai pagar quanto? R$100, correto? Aí a loja vai te dar mais outra cesta com mais 10 cartelas grátis. Isso mesmo, pessoal. Não estou ficando louco, não. É a promoção do dia das crianças. Compre 10 cartelas de Hot Wheels. Lembrando que cada cartela custa R$10. Então você vai comprar 10, vai pagar R$100 apenas e vai levar mais 10. 20 cartelas pelo preço de 10. Corre, olha só. Separamos mais de 2 mil modelos. Lembrando também que não é toda loja. Temos uma parte aqui da loja especial pra isso. Eu vou deixar o endereço da loja, telefone, tudo aí abaixo da descrição, galera. Corra, porque é só até sábado, hein? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, galera. Abração, tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.